Cataruga Ta Data Data Frango assado Da 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 Isso mesmo Uuuu Vai ser bom Valeu a dica, hein? Valeu mesmo Eu prometo que eu consegui, né? L É o mais fácil de jogar É o mais fácil de jogar L Posso? Posso? Olha, tá fazendo Mostra as outras palavras Tocando Quais as palavras? Tocando Uma palavra Piano Pianista Piano Tocando o piano Tocando o piano Que merda, velho Tá muito fácil Igreja Igreja E Congregação Congregar Eu Pessoas Inclui você Inclui você Membros 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 Da igreja É uma palavra só Católica Evangélica Cristã Não é pra falar Adventismo Adventismo Ad... Ad... Adversidade Advento Adventos Mensagem Ad... Pequeno Advent名 Advent... Ad... Adventiv... Adrian Repetindo É ouro Pequeno Japones Pequenininho Membros Membros da igreja, aliança, membros da igreja. Acabou o tempo, acabou o tempo. Igrejinha, acabou. Administração. O que é que tem a ver? Igreja, a gente... Portando, o Ad, é pra chegar no admitir. Só não acabar a administração. Ah, mas se você tiver essa palavra, o que você faria? Vai, administração. Me estimou todo mundo. Ligar, ligar. Qual? Chamar. Qual? Telefone ou tem? Ligar. Ligar. Ligação. Ligação, ligação. É, vai, vocês estão indo bem. Rolando o lero. Fazendo a perna nos dois. Telégrafo? Telegrafar? Telegrama? Tele... Telefonia? Tel, tel, tel. T-E-L. Não, não é fácil. Tel. Não, não é não. T. Tele... E o resto? Digital. T, só o T. T. Te. T. T. Ok. É fácil. Tecnologia. Tecnologia? É, 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 é. Eu não disse que... Como é que você vai fazer? Tecnologia, cara? É no chutômetro, né? É no chutômetro. 5 ou 10 Você Acusar Acredir Acusar Uma palavra, duas É a relação Mas eu tô perguntando Subi Sub Alpinismo não Sub Sub Você Fica quieto Daqui a pouco você afeta Sem querer Você já falou uma aqui Suspeita 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 Ela falou suspeita É suspeito E você falou suspeito depois Você falou suspeito Ela falou suspeita Não, deu, deu Mas foi bom É o A O A O A O A O A O A O A O A O A O A O A O A O A O A O A O A Ele falou Matilha E Matilha E não foi aceita A minha palavra Que eu falei Por causa de uma letra Ela já tinha falado Não, já tinha falado O Matilha A palavra é suspeita Não, ela Sim Tanto que a gente É um trabalho diferente Eu acho que vale Porque se ela tivesse falado Suspeitando Suspeita 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 É uma coisa Suspeito É outra Dilma Valeu Suspeita Valeu Valeu Não Uma pessoa que suspeita De alguma coisa Suspeito Ele é suspeito Dilma Valeu Valeu Você não quer que valeu Repete a carta Não Valeu Mas valeu Você quer fazer a outra palavra Não é difícil? Outra é essa Quantos pontos? Não, essa eu não posso fazer Pode sim Isso, acerta logo Quando eles vão embora É difícil? Eu acho Vai Já falou demais É um frango Querendo beber água Eu posso falar Já cortou Já falou Mas o que que você está cortando? Que palavra? Espera aí, gente Calma, calma Dá uma cacetada aí logo Vamos, vamos Para Corta, 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 corta Be, água Cortar, pega a faca ali que corta Água, beber Pela palavra Pensa no Paroco Palavra inicial Um tempo Eu quero um tempo Acabou o tempo Não, não pode parar não Não, não pode parar não Não pode não Não, não pode parar não Não, não pode Eles podem É A gente não Mas como é que para no meio Para poder explicar a frase? É, cada uma Ela parou, ela virou o tempo Não pode? Aí, continua Vai, ela está se fazendo Tem que deixar rodar o tempo Não pode parar no meio Vai, vai dar a dita que você te vier na cabeça Fala Acabou o tempo Acabou, acabou, acabou Acabou as pedras Acabou, acabou Acabou as pedras Acabou as pedras Caí no esporte Dirigente, o trator Navio A pista Navio Tubo Esquiar Uma explosão Um, um, um Torpedo 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 1, 2, 3, 4, 5 Calma Vai, 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 vira Acabou Árvore Árvore Ar Semente Fruta Brosa Florescendo Florescente Semente Florescente 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 Semente Botões Notificar Flor Flor Ok Árvore Florindo Folha Não, folha 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 Folhas Folha de árvore Folha de árvore Folha de árvore Não, chegou no meio Agora Florescente 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 Obrigado.